E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a como baixar e instalar jogos no PPP SSPP Gold Então, o primeiro processo, você vai no link que está na descrição, que vai te dar para o seguinte site Nesse site, você escolhe a primeira letra do nome que você quer baixar, por exemplo, botar no N Aí vai aparecer todos os jogos que começam com essa letra Aí você escolhe o jogo, clica nele, clica aqui em qualquer um, e vai em Direct Download Aí vai aparecer por onde você quer fazer o download do jogo Eu não vou fazer porque eu já tenho Então, quando você baixar, você vai no seu explorador Vai na pasta Downloads O jogo vai vir zipado, você tem que extrair Você extrai Eu não vou extrair porque eu já tenho extraído Aí você vai na pasta Aí vai vir um arquivo ISO Se no seu caso vier dois arquivos, você pega o que tiver com um ponto de interrogação Vai em Move para PSP Game E dá um OK Pronto Agora você entrar só no emulador Quando você entrar, provavelmente já aparecer o jogo já direto Mas se não aparecer, você vai em Homer Em PSP Game Que é a pasta que nós colocamos no jogo E é só colocar e jogar Pronto, mas no seu não vai dar erro Vai dar porque no meu PSP está desatualizado Então, é isso galera Se você gostou Dá um link aí no vídeo Se inscreva no canal para não perder meu vídeo E é nóis